Salve, salve meus amigos, hoje quem vai narrar esta partilha é o Silvio Luiz, com os apalizados comentários do glorioso Mauro Métis. Salve Silvio, é o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Quero começar mandando um grande abraço aos nossos telespectadores, direto do estádio Beira Rua em Porto Alegre, a casa do Internacional. E jogam hoje Brasil e Peru, agora no Hino Nacional Brasileiro. O árbitro a pinta e começa a partida. Meu caro Mauro, quem você acha que vai ser o nome do jogo hoje? Como você sempre diz de uma maneira bem cândida e educada, é o maior porta-bala da categoria. E joga com muita força física, inteligência e habilidade em qualquer posição do ataque. Meu voto para a melhor do jogo é para ele, Hulk. Não pode dar moleza para esse cara, se não, ele vai deitar e rolar, hein? Mandou para dentro. Montão de mão e cito para a cozinha. O Vasco Casterinho, beleza. Bola na área. Quem sobe que vocês levaram, hein, malandrado? Marcelo, essa bola foi lá para frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada para o Vasco. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, salve o grito da garganta e confira comigo no remédio. Essa arrancou pena da coruja. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. E não voltamos ao jogo. 1 a 0. O placar está a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Elias. Vitão Oliveira. Hulk. Vitão Oliveira. Claro, mas ele está dentro da cozinha. E agora? Deu cor, deu cor. Leymar. Ali na bandeirinha perto do assistente pronto para bater o escanteio. Vitão Oliveira. Vitão Oliveira. Vitão Oliveira. Cristófer Hurtado, Brasil. Sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Isso aí, melhor. Aí a defesa não sujou o ambiental, não. Pode derrubar a bandeja. Tentei um pico no Nero, goleiro. Chegou e cortou. Dias. Que maravilha esse gol de passe, hein? Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba! Cristófer Hurtado. Saiu pela lateral. Opa! Inteligente a jogada do moleque. Chegou pesado, hein? Tem falta de dinheiro. O goleão tentou encontrar alguém lá na frente. Olho no gol. Chegou o moleiro sem destino. Cristófer Hurtado. Agora é com você. Se destino, meu Alain. Se destino, o que você vai fazer? Que isso, Mané? Divisão de jogo, hein? O time foi melhor, jogou melhor. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter. na segunda fase. O que que acontece? Brasil vai ganhando pelo placar magro. Magrinho. 1 a 0. Jogou a bola lá na ponta. Daniel Alves. Está impedido. Ele fez a toca. Certinho. Certinho. É agora a rua. É agora a rua. Desse jeito que vocês estão fazendo, o goleiro não vai nem voar. Ele enfiou a bota lá de longe. Está certo. Tem que arriscar mesmo. O Cristófio é curtado. Olha só no lançamento do menino. Olha a chance. Ele pode marcar. Olho no lance. Ele põe a fita na boca e chapa com o goleiro. Isso aí não é para botar. Vamos ver uma competição. É isso mesmo que o Cristófio não precisa fazer agora. Tem que ficar pensando que é arriscado. Tem que partir para cima. Falou tudo. Tem que fazer isso mesmo. Oscar. Vai, vai. Vai para cima para ver se resolve. Agora está feia a coisa. Opa. Quem vai pegar essa criança aí? Ele está ali dentro. Ela abraçou na bagulhão. Marcelo. Metei uma bola para o cara correu. É agora a Ruki. Ruki marcou o laço. Agora eles estão dois pontos na frente. Quem sabe, sabe. Esse aí sabe cabecear. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma... Pelo amor da linha detida. Volta. Volta. Clá. Dourosa. Amarelo mesmo. Juizão. Ele já tem amarelo. Vai para a rua pela falta cometida. Opa. Está bateada. Está falando tudo. E mais um pouquinho ali do disputador de semana do nosso Juizão. É, mas não vai adiantar nada não. Quem ele marcou, está marcado. Vai. Será que ele foi? Foi. Determinou. Ele foi pontudo. Abriu a caixa de ferramenta. Vai, 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 vai. Que daí é meio gol? E o treinador fechou o pé da orelha ali no banco porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte. O caldo poderia ter entonado, hein? O homem tem jogo, hein? Faz cinco minutos. Opa, assim. Abriu o jogo pela lateral. Jogou da cozinha. O Juizinho encerra o jogo. Quando se joga bem na frente e quando se joga bem atrás, o que acontece?